Gabriela quer se casar no ano que vem e quem casa, quer casa. Acredito que tudo que a gente conseguir de oportunidade é vantagem. Eu falo isso como cliente, né? Então eu acredito que eu realmente vou conseguir realizar esse sonho de achar o lote ideal para mim e futuramente construir a minha casa. Além de lotes, essa feira de imóveis no Buriti Shopping oferece mais de mil oportunidades de apartamentos e casas em Aparecida e Goiânia, com condições de pagamento especiais como parcelamento da entrada e desconto na escritura. Quem estiver aqui vai conseguir preços que a partir de segunda-feira não vão existir mais. A gente passou um mês negociando duramente com as construtoras justamente para ter descontos especiais para este feirão. Unicamente para quem chegar aqui e comprar até domingo. Uma boa oportunidade é esse apartamento que fica pronto em 2025, pertinho da GO 070, com 44 metros quadrados, por 208 mil. A Miriam tem uma boa oportunidade. O apartamento que ela está vendendo fica pertinho da GO 070, tem 44 metros quadrados, sai por 208 mil e fica pronto em 2025. A construtora está parcelando o sinal de 1,5% até 3 vezes e a entrada total até 72 vezes, com parcelas a partir de R$ 429. Agora demora um pouquinho para ficar pronto. Até lá, pode valorizar esse apartamento? Tem uma super valorização e isso é uma vantagem para quem compra o apartamento na planta. Até para investir também. Para investidores também. Esse produto, que é o Life Residence, ele é um produto da Minha Casa e Minha Vida. Então, o cliente que comprar ele pode adquirir até R$ 55 mil de subsídio hoje. A feira reúne mais de 10 construtoras e atende aos clientes até às 8 da noite de domingo. Aqui, o próprio cliente já consegue fazer uma análise de crédito e decidir como fica melhor pagar. Além disso, quem comprar casa ou apartamento pode contar com o benefício do programa do governo federal Minha Casa Minha Vida. Você que ainda não sabe quanto tem de crédito, nós vamos aprovar seu crédito na hora. Então, você vai trazer documentos pessoais seu e do seu cônjuge, em caso de pessoas casadas. Além disso, comprovante de endereço e comprovante de rendimento. Pode ser tanto lerite, extrato, posto de renda. O que você puder trazer mais de documento vai facilitar a nossa negociação e a nossa avaliação do seu crédito na hora. Quem tiver qualquer dúvida, vem para cá. Estou com a melhor equipe de Goiânia, pronta para te atender. O Minha Casa Minha Vida funciona para apartamentos e casas abaixo de R$ 350 mil. Isso vale tanto para imóveis na planta, quanto para imóveis prontos. Detalhe, gente. A gente tem apartamento aqui até com R$ 1.000 de entrada. A gente vai ter apartamento parcelando entrada em até 70 vezes. Quem quiser comprar, vai sair daqui com a escritora na mão.